E os conselheiros tutelares de Londrina querem cobrar na justiça a oferta de vagas para a educação infantil na cidade. Um mutirão que acontece hoje está reunindo mães de todas as regiões para saber o tamanho do problema. Mais uma fila, mais um dia de espera, mais uma chance para a esperança de colocar o filho na escola pública e conseguir trabalhar. Mexe com costura, né? Então tem muito risco. É perigoso, ela sobe nas coisas, não tem como ficar de olho nela e trabalhar, né? Mães de todas as regiões da cidade vieram ao Conselho Tutelar do Centro participar de um mutirão, feito em parceria com a Defensoria Pública e com o Ministério Público. Elas estão preenchendo um cadastro que poderá dar a dimensão da falta de vagas nas creches. É para minha sobrinha, ela estava numa escola particular, né? Agora ela está no pré e não tem vaga no município. Agora não tem condições mais de pagar a escola, né? Franciele tem uma filha de nove meses e cuida também da enteada, que é uma criança muito especial. A dona de casa tem que se desdobrar para cuidar das duas, que são totalmente dependentes. Ela não encontra vagas em creche, nem em escola especial. E não conseguiu transporte exclusivo para deficientes. Para mim poder fazer o tratamento da Giovanna, porque não tem jeito de eu andar de ônibus empurrando uma cadeira e segurando um bebê no colo. E eu fiz o transporte porta-a-porta já faz seis meses, até agora ninguém me ligou, ninguém fez nada. Então eu estou esperando nesse país nosso, né? Histórias como estas chegam todos os dias aos Conselhos Tutelares de Londrina. Mas poucos casos são resolvidos com rapidez. Por isso os conselheiros decidiram organizar um abaixo-assinado e entrar com uma ação coletiva na justiça por mais vagas no ensino infantil. A gente quer universalizar o direito à educação infantil aqui nessa cidade. A gente não tem números concretos de quantas crianças estão na lista de espera, mas só pela demanda aqui no centro hoje a gente já consegue perceber que é bastante alto. E se todos esses entrarem com essa ação coletiva, ganha mais força ainda. Estima-se que a fila por uma vaga em creche chegue a 4 mil interessados. Embora o ensino infantil seja um direito das crianças, no ano que vem o município será obrigado a ofertar vagas para alunos a partir dos 4 anos de idade. A gente quer saber quais são as ações que o município tem feito para suprir essa demanda a partir do ano que vem.